Bem suave, tendo um super novo baixo também, os irmãos aqui na frente, com os dedos de baixo até a nossa intensidade E vamos procurar cantar também equilibrado, as irmãs aqui cantar tentando ouvir a irmã aqui da do lado Pra gente cantar todo mundo em uma voz, sem ter o destaque, tá bom? Vamos tentar cantar de maneira equilibrada e tudo o Senhor vai nos ajudar Vamos fazer a produção agora Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Glória a Deus Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Glória a Deus 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 E a Deus Glória 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 a Deus